CFC Jeremias, de geração em geração você sempre na melhor direção. A história do CFC Jeremias começa em Ibirubá e após uma extensão para a cidade de Espumoso, duas empresas familiares que estão no ramo da educação no trânsito há 23 anos. O CFC Jeremias conta com profissionais qualificados, excelentes estruturas para receber seus clientes, bem como ótimos veículos para a realização das aulas práticas. CFC Jeremias, comprometimento com a formação de bons motoristas.